A proposta do programa Descubra é a criação de uma rede de apoio à cidadania através de processos de aprendizagem e qualificação profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade social O objetivo é abrir oportunidades para o público-alvo na qualificação profissional em parceria com empresas de Uberlândia Além da Prefeitura, participam do programa os Ministérios Públicos do Estado e do Trabalho Há vários anos aqui insistindo na assinatura desse convênio Então até que o secretariado, a secretária entendesse o projeto Hoje nós estamos assinando o convênio Agora o que nós precisamos fazer não é só assinar o convênio É só a orientação dele, nós traçarmos o rumo, traçarmos a estratégia de trabalho e fazer crescer esse programa em Uberlândia Foi criado um comitê para traçar as atividades do projeto que deve começar a ser colocado em prática imediatamente Com o programa, os jovens vão ter a proteção contra o trabalho infantil a precarização do trabalho adolescente e a garantia de poder permanecer estudando em instituições de ensino Empresas também vão encontrar vantagens como, por exemplo, a possibilidade de moldar e formar um profissional de acordo com as características da organização O trabalho infantil é uma das dificuldades que a gente tem para inserir esse jovem na escolarização Porque precocemente ele começa a trabalhar e geralmente em locais não apropriados O tráfico de drogas também é uma forma, talvez a mais grave de trabalho infantil que vai trazendo esses jovens para o lado ruim para o lado que o prepara, na verdade, para o crime e não para o melhor cuidado São três públicos que é bom a gente destacar Os adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-cativas Os adolescentes que estão em medida de acolhimento familiar ou institucional e os adolescentes que são resgatados do trabalho escravo